Davi aparece revoltado nas suas redes sociais, cobrando a Isabelle, porque ela não vai no aniversário dele. Vocês viram que o Matheus acabou de chegar em Manaus, e ela, a Isabelle e o Matheus estão vivendo o maior love, andando pra cima e pra baixo, visitando todo quanto é tipo de lugar lá em Manaus. E, gente, o povo tava falando que a Isabelle não ia no aniversário do Davi, porque o Davi não convidou o Matheus. Tudo boato, né? A gente não sabe se é verdade. Acontece que a Isabelle acabou confirmando que realmente não vai no aniversário do Davi. Coisa que ela já tinha prometido pro Davi, que iria no aniversário dele. Por que ela não vai? Ela não disse, ela não apareceu nas suas redes sociais e disse, eu não vou no aniversário do Davi. Não, não foi assim. Ela apareceu nas suas redes sociais no dia de ontem, comunicando um trabalho, gente, uma publi. É um trabalho, na verdade, né? Que ela ia fazer. Parece que ela vai num podcast, que ela foi convidada no dia de amanhã. Isso confirma que ela não vai no aniversário do Davi, gente. Os fãs do Davi estão detonando a Isabelle. Estão falando que ela arrumou esse compromisso do nada, só pra não ir no aniversário dele. Que ela não quer ir porque o Matheus não foi convidado. Estão falando um monte de coisas. E lá na caixinha de perguntas do Davi, ele recebeu a seguinte pergunta que ele respondeu. Olha só o que o internauta perguntou. Isabelle, do BBB, prometeu que viria para o seu aniversário. E aí, ela vai vir? E o Davi disse que era verdade, que ela disse, prometeu, na verdade, que iria no aniversário dele. E o Davi falou, mete bala pra Salvador logo porque você prometeu. E ele disse que vai cobrar a Isabelle. E agora, será que a Isabelle vai aparecer do nada em Salvador? Será, gente? O aniversário é hoje, hein? Estamos na expectativa de quem serão os convidados do Davi. Essa também é outra expectativa aí dos internautas. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.